Alô, chão Se eu caio no swing é pra me consolar Que essa vida não fa morrer, bota-se para me segurar É que eu caio no swing é pra me consolar Que essa vida não fa morrer, bota-se para me segurar Ele é de banque, é tiro de canhão A java de metralhadora que me tua ação Ele faz a encostada, mas o justo de missão A mão de uma carada se desigual, quer ter mal, mas é uma mão A mão de uma carada se desigual, quer ter mal, mas é uma carada A mão de uma carada se desigual, quer ter mal, mas é uma carada Que essa vida não fa morrer, bota-se para me segurar Que essa vida não fa morrer, bota-se para me segurar É que eu caio no swing é pra me consolar Que essa vida não fa morrer, bota-se para me segurar É que eu caio no swing é pra me segurar A java de manhã, eu creio, bota-se para me segurar A java de metralhadora que me quer ir no planeta O bota-se para o bota-se para me segurar A mão de uma carada se desigual, quer ter mal, mas é uma carada se desigual Que essa vida não fa morrer, bota-se para me segurar Que essa vida não fa morrer, bota-se para me segurar É que eu caio no swing é pra me segurar Que essa vida não fa morrer, bota-se para me segurar A Java que é pra me segurar Música Música A CIDADE NO BRASIL